Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, o dia é tarde Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é que te deixa Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é que te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, o dia é tarde Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é que te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é que te deixa louca Alô, Leoféra, meu barbeiro, cama, papá Diago Sanches É o piseiro diferenciado E pra quê, pra quê Eu fui abrir o Adela no rolê Eu fui abrir o Adela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Ô, mulher ruim! Te ligando e só chamada, recusada Você na rua, eu em casa Naquela dada, não chama nada Não é a B.A., hoje a gente larga Quem quer largar não passa A noite é acordada na cama pelada Louca pra poder pinar a raba E se prepara que eu vou chegar É tapa, 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 varada É tapa, 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 varada E se prepara que hoje tem, mamãe E é tapa, 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 varada É tapa, 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 varada E hoje é tapa, varada É por na costela, papai E pra quê, pra quê Eu fui abrir o Adela no rolê Eu fui abrir o Adela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada, recusada Você na rua, eu em casa Naquela dada, não chama nada Não é a B.A., hoje a gente larga Quem quer larga não passa A noite é acordada na cama pelada Louca pra poder pinar a raba Quem quer larga não passa A noite é acordada na cama pelada Doida pra poder pinar a raba Ou se prepara que é tapa, 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 varada É tapa, 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 varada Se prepara Se prepara que hoje a noite é nossa, bebê E é tapa, 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 varada Se prepara que hoje a noite é nossa Tiago Sanches no Piseiro Diferencial da Bahia E carinha de bebezinha Qualquer um em meu lugar caía Como eu pude me apaixonar Como eu pude... E o quê? O eu te amo foi a isca A tua cama foi a armadilha E eu caí no seu bonde e a coração Não sabia que era só mais um Na sua lista de transmissão Você me enganou Você me iludiu Eu caí apaixonado Joga aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Você me enganou Você me iludiu Eu caí apaixonado Joga aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez E é Tiago Sanches falando de amor Mas carinha de bebezinha E qualquer um em meu lugar caía Como eu pude me enganar Como eu pude... O eu te amo foi a isca A tua cama foi a armadilha E eu caí no seu bonde e a coração Não sabia que era só mais um Na sua lista de transmissão Você me enganou Você me enganou Você me iludiu Eu caí apaixonado Joga aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Você me enganou Você me iludiu Eu caí apaixonado Joga aos seus pés Eu ficando com você E você... E o quê? Você me enganou Você me iludiu Eu caí apaixonado Joga aos seus pés Eu ficando com você E você... Com mais de dez Oh, 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 oh E é Tiago Sanches falando de amor Oh, 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 oh E é Tiago Sanches O PZERO DIFERENCIAL Eu cheguei no piseiro Me bati com essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro Encontrei com essa safada A chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a raba Chega pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra rabada Essa safada Chama no piseiro do papai Isso é Tiago Sanches Isso é Tiago Sanches, babai O piseiro diferenciado da Bahia Alô, David Paredão Eu cheguei no piseiro E vejo essa safada A chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro Encontrei com essa safada A chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a raba Chega pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra rabada Essa safada Ela fica descontrolada Pra mim assim Começando até o rádio Estudir o desejo Sei que eu faço Mas vou dar uma linda Vem pra mim assim Você sabe pra ter Estude, estude, estude a noite Toda olhos do sua cara Eu vou Estude, estude, estude a noite Toda olhos do sua cara E o nome desse piseiro É de Alusange, papai O piseiro diferenciado da Bahia JK Filmes Alô, David Paredão Chavasca Paredão Soneca Paredão A sua amiga veio me falar Logo depois E você veio desabafar Sobre nós dois E o passatempo dele é fazer raiva O meu era fazer amor Na minha cama tu dormia pelada E na dele é meia E cobertor E aqui com ele Você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até É o tapé diferente Deixa marca na sua bunda E o seu corpo quente Chama, papai Chama, papai Isso é Tiago Sanches O piseiro diferenciado Alô, minha galera De Entre Rios Bahia Chama, papai E o passatempo dele é fazer raiva O meu era fazer amor Na minha cama Na minha cama tu dormia pelada E na dele é meia E cobertor E aqui com ele Você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até o tapé é diferente Deixa marca na sua bunda E aqui com ele Você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até o tapé é diferente Deixa marca na sua bunda E o seu corpo treme Tem que respeitar, papai Isso é Tiago Sanches O piseiro diferenciado Em nome de Aretex Sonorização e gravações Espaço Palette Chama, papai Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra acontecer Foi só você chegar Pra me convencer Estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você Foi só você me olhar Eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse grande amor Que eu sempre sonhei Não vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar E vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Chama no piseiro do papai Alô, Boteco do Natal Brasa Brothers Chama, papai Alô, Tatinho Lima Um dia umas canas Deu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra acontecer Foi só você chegar Pra me convencer Que estava escrito nas trevas Que eu ia te conhecer Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Não valeu a pena esperar Não valeu a pena esperar Esse grande amor Eu sempre sonhei E vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar E vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso Só você pode me dar Vamos dar um abraço Pra Arcon Alô, Ronaldo Alô, Ronaldo Alô, Ronaldo E hoje eu vou sair com a minha galera Fujo da rotina Perdi uma bebida Pois afinal o que acabou Foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente E o que passou Cê viu de aprendizado É porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é nenhum caminho andado Eu sei que no final Vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber Eu vou beijar Eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz daí Eu posso ser feliz daqui também E com você eu sei Com você eu sei Em nome de Chavás Caparedão Bebe de paredão Soneca, paredão Cama, papai E hoje eu vou sair com a minha galera Fujo da rotina Perdi uma bebida Pois afinal o que acabou Com o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou Cê viu foi de aprendizado Não é que a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é nenhum caminho andado Eu sei que no final Vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber Eu vou beijar Eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz daí Eu posso ser feliz daqui também Com você eu sei Com você, oh, Senhor Alô, Emerson Crispim, equipe Gajasson Calma, papai Covardia da sua parte Como é que tu teve coragem Quando eu vi, não acreditei Saindo do motel que eu já te levei Não tem como negar Tenho como provar Que era tu Que era tu Em cima da moto daquele palmo Em cima da moto daquele palmo Era tu Que era tu Em cima da moto daquele palmo Em cima da moto daquele Calma, papai Isso é Diego Sérgio, papai E não me deixa vasca, paredão David, paredão, só nega, paredão Emerson Crispim, equipe Gajasson Covardia da sua parte Como é que tu teve coragem Quando eu vi, não acreditei Saindo do motel que eu já te levei Não tem como negar Eu tenho como provar Eu tenho como provar Que era tu Que era tu Em cima da moto daquele palmo Em cima da moto daquele palmo E era tu E era tu Em cima da moto daquele palmo Em cima da moto daquele Alô meu parceiro Patrick Ara, J, I, P Y, B, Divulgações Chama, papai Chama no piseiro do papai Isso é Diego Sérgio O piseiro diferenciado Meu pedaço, pecado, corpo colado Venham comigo Quero sentir o namorado Ficar do seu lado Falar no ouvido Você é o mais bonito Pedaço da vida De felicidade Vem matar logo o desejo Fazer isso aquele feliz de verdade Vem matar logo o beijo Quando eu te vejo Acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez Seu coco Eu quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O seu beijo me Tudo que a gente já fez Tudo que a gente já fez Seu coco Eu quero sentir seu corpo no meu J.H. Filmes Eu tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu O seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Seu coco Eu quero sentir seu corpo no meu Em nome de Eritec Sonorização e gravações Espaço Paleta e João Bocão Calma papai Isso é Diago Sanz O Piseiro diferenciado Chama no Piseiro papai Isso é Diago Sanz O Piseiro diferenciado Esse lance de correr atrás Já passou Já passou Esse coraçãozinho aqui Que tanto apanhar Calejou Tô me amando Mas tem a volta por cima Agora eu sou o grande amor Da minha vida Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Beija Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Beija Esse lance de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui De tanto apanhar calejou Tô me amando, mas Dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da minha vida Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Beija Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha Chama no misério papai L-TEC, sonorização e gravações Respeita essa marca Chama, pirata Chama, meu vaquerama Circuito Baiano de Cavalcada Chama, meu parceiro Ninguém faz o nome dela aqui perto de mim Mas o vaqueiro com saudade não aguentou-me Largo eu que jurei Esquecer e dar ela da minha mente Agora virei dependente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte E a pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias devaguejada E ela não tá lá Pra me abraçar Pra me abraçar E a pior parte é na segunda-feira Depois de três dias devagaceira Acorda sem ninguém E a pior parte é Saber que ela não vem Em nome de ARAJP Equipe Maracandalha Chama, meu papai Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim Mas o vaqueiro com saudade não aguentou-me Largo eu que jurei Esquecer e dar ela da minha mente E agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte E a pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias devaguejada E ela não tá lá Pra me abraçar E a pior parte é E a pior parte é na segunda-feira Depois de três dias devaguejada Acorda sem ninguém E a pior parte é E a pior parte é E a pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias devaguejada E ela não tá lá Pra me abraçar Pra me abraçar E a pior parte é na segunda-feira Depois de três dias Depois de três dias E a pior parte é quando eu chego em casa E a pior parte é quando eu chego em casa E a pior parte é quando eu chego em casa E a pior parte é quando eu chego em casa E a pior parte é quando eu chego em casa E o nome dele é pirata-sonarização E a pior parte é quando eu chego em casa E a pior parte é quando eu chego em casa E a pior parte é quando eu chego em casa E a pior parte é quando eu chego em casa E vontade de ligar, mas sou bloqueado em tudo na vida dela Só resto a proteção de tela, e tome cana E o que? Quando bater a saudade, vejo as mensagens e a rotela Na minha proteção de tela, e tome cana na minha goela E vontade de ligar, mas sou bloqueado em tudo na vida dela Só resto a proteção de tela, e tome cana na minha goela Espaço Big Family, Alô Sandra, Alô Nilda Tamo junto e misturado papai Isso é Tiago Sonhos, um piseiro diferenciado Chama minha vaqueira Chama minha vaqueira Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, eu não tô valendo Mas tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra as certinhas, mas eu gosto é das erradas Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo Mas tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra as certinhas, mas eu gosto Eu sou da putaria, eu tô valendo Respeita a empresa, papai! E Santiago Sanches, o Pizarro diferenciado! Alô, David, paredão! Soneca, paredão! Carvalho, cabaredão! Quer namorar comigo? Tá de palhaçada! Eu sou da putaria, eu não tô valendo! Mas tu quer, tu quer casamento, mas eu quero a cachorrada! Não dá contra as certinhas, mas eu gosto é da... Quer namorar comigo? Tá de palhaçada! Eu sou da putaria, não tô valendo! Mas tu quer, tu quer casamento, mas eu quero a cachorrada! Não dá contra as certinhas, mas eu gosto é das erradas! Eu sou da putaria, eu sou da putaria, eu não tô valendo! Alô, Leufera, meu barbeiro! Chama o papai! Isso é Tiago Sange, meu filho! E faz tanto tempo O seu número eu nem sei se ainda tenho Mas lembro, amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém Que eu tô perdendo, que o tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo vou ficar Eu vou arriscar Arriscar ou não que eu ia ganhar E quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser, nunca ir pra sempre ser, talvez E quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser, nunca ir pra sempre ser, talvez E quem é que não tem uma ex Respeta esse miséria, papai! E amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém Mas lembro, amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém Que eu tô perdendo, que o tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo vou ficar Eu vou arriscar Eu vou arriscar Pra arriscar ou não que eu ia ganhar E quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser, nunca ir pra sempre ser, talvez E quem é que não tem uma ex E quem é que não tem uma ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser, nunca ir pra sempre ser, talvez E quem é que não tem uma ex E quem é que não tem uma ex Alô, é mais um calhação, meu batel 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 E lá, 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 lá E é tia noção Se o dordinho tá na voz Alguém me fez Diz a grita que existe a água No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô aqui Sem enxergar O desespero que cê tá sentindo Mas foi amor pra mim é risco E eu não tô afim de me arriscar E mesmo que você prometa me amar E mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar E eu não tô doidando de você Mas o amor vai entender Mas se tudo dá certo Tembo vai dizer Ou se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se ainda existe amor Se for amor Se for amor Ah, ah, ah Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Alguém me fez Duvidar que existe amor No meu coração No meu coração No meu coração pisou, pisou No meu coração pisou, pisou No meu coração pisou E é por isso que eu tô aqui Sem enxergar O desespero que cê tá sentindo Mas foi amor pra mim é risco E eu não tô afim de me arriscar E mesmo que você prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar E eu não tô doidando de você Mas o amor vai entender Mas se tudo dá certo Tempo vai dizer Ou se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se ainda existe amor Se for amor Ah, ah, ah Você vai esperar O meu coração curar Ou se ainda existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se ainda existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Em nome de David Paredão Chavasca Paredão Soneca Paredão Chama papai Isso é Diago Sanches O desejo O desejo diferenciado E a meu coração Se apaixonou Se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando Que não ia me encerro Que não ia ser Que não ia ser Que não ia ser Que não ia ser O desejo A minha vida Não ia ser Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na sua quicada, no seu rebolado Mais que amorzinho safado Ela me deu chá de cama bendado Frota na minha casa, eu vou te dar um chão bendado Frota na minha casa, eu vou te dar um chão bendado Então eu tomava o papo dentro do seu quarto Toma, toma, vai pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vai pro papo Toma, rogulado Toma, toma, vai pro papo Toma, toma, vai pro papo Toma, toma, vai pro papo Frota na minha casa, eu vou te dar um chão bendado Frota na minha casa, eu vou te dar um chão bendado Toma, toma, vai pro papo Dentro do seu quarto Toma, toma, vai pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vai pro papo Toma, eu vou lá, vai, toma, toma, vai pro papo Se ligado, eu vou lá, vai, toma, toma, vai pro papo Toma, eu vou lá, vai, toma, toma, toma Toma dentro do seu barco, vai, toma, toma, toma Casa Amarela, DT Clube Alô, Porto de Saúl, Ip Ela me deu vácuo no WhatsApp, fiquei em casa só lamentando Ela me deu vácuo no WhatsApp, fiquei em casa só lamentando Enquanto tu me dava com a tua amiga tá sentando Enquanto tu me dava com a tua amiga tá Sentando, quicando e eu só lamentando Sentando, quicando e eu só lamentando Calma amor, vem amor, bota amor, encurra a mão Calma amor, vem amor, bota amor, encurra a mão Calma amor, vem amor David Paredão Calma amor, vem amor, bota amor, encurra a mão Equipe Cajasson, hein, Merson Cajasson Alô, Xabásca Ela me deu vácuo no WhatsApp, fiquei em casa só lamentando Ela me deu vácuo no WhatsApp, fiquei em casa só lamentando Enquanto tu me dava com a tua amiga tá sentando Enquanto tu me dava com a tua amiga tá Sentando, quicando e eu só lamentando Sentando, quicando e eu só lamentando Calma amor, vem amor, bota amor, encurra a mão Calma amor, vem amor, bota amor Empurra a mão Calma amor, vem amor, bota amor, encurra a mão Calma amor, vem amor, bota amor, encurra a mão Olha quicando, citando e eu só lamentando Calma amor, vem amor, bota amor, escurra a mão Calma amor, bota amor, bota amor, bota amor Calma amor, bota amor, bota amor, bota amor, bota amor, encurra a mão Respeita a empresa, papai Isso é Tiago Sanches do Fizeiro Diferenciado E isso é Tiago Sanches do Fizeiro Diferenciado Mandar um abraço pro Point do Alex Calma, papai Eu te amo Eu te amo Cheap Peguei Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto